O dobro de um número, adicionado à sua terça parte, é igual ao número somado com 20. Qual é esse número? O dobro, entende-se que o dobro é 2, né? Então, o dobro de um número. Esse número eu não sei. O dobro de um número. O dobro adicionado, adicionado é mais, né? O dobro de um número adicionado à sua terça parte. O que é terça parte? Não é um terço? Então, é a sua terça parte. Essa palavra sua é entre o x, a sua terça parte. É igual ao número, de novo, que eu não sei, é igual ao número somado com quem? Com 20. Não é? O que eu faço aqui agora? Eu pego esse 3 aqui e vou multiplicar pelo 2x. 3 vezes 2, 6. O x está do lado. Mais o numerador que está acima do 3, eu vou o quê? Copiar. Que é igual. Então, eu pego o 3, vou multiplicar pelo x, que vai dar 3 vezes x, 3x. Desço o sinal de mais e pego o 3 e vou multiplicar pelo 20. 3 vezes 20 vai dar 60. O que eu posso fazer, então? Olha, eu vou somar o 6x mais 1x, que vai dar 7x, que é igual a 3x mais 60. O que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar esse 3x e vou jogar ele para lá do sinal de igual com o sinal trocado. Se ele é mais, ele vai para lá como menos. Então, vai ficar 7x menos 3x, que é igual a 60. Ó, 7x menos 3x, 4x, que é igual a 60. Né, ó? X, que é igual a 60. A condição do 4 é multiplicação. Então, vai passar para lá, dividindo. X é igual a 60, dividido por 4, vai dar 15. X é igual a 15. Esse é o número.